Aí eu vou ter que dizer uma coisa, encostar nele que ele cai. Dois e o Arroio vem com a 23. Ah, né? John John, contratação feita agora pelo Bragantino, jogador que era do Palmeiras e que pode até dependendo das... O funcionário, camisa 32, a vez deu um drible em falta do John John. Mais uma vez a jogada em cima do Ramírez e o John John pegando o pé dele. A área, a bola passou, chegando o John John, dominou aqui pra esquerda. Vai encarar a marcação do bairro, tocou atrás. Esperava mais, esperava uma equipe com maior intensidade, com uma pegada maior e sentindo um pouco. Menos da importância que esse jogo tem pra história da equipe, a impressão que dá é que eu... Henry Mosqueira vem aí no time do Red Bull Bragantino. Com a camisa de número 30 então. Vem a jogada, acabou dando certo, me tomou o John John! Goal! John John! No passe pelo meio, a bola foi. Depois de... Classificando o time pra próxima fase, classificando o time pras oitavas de final. Vai mandar a bola pra frente, uma vitória expressiva do... Olha lá e na bomboneira... Meu caro Zé Elias, mas no final, o John John entrou... Fazer os gols necessários pras viradas, né? Agora... É... Tchau! 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 Tchau!